Os cinco depoimentos prestados por Alexandre de Moraes e familiares à Polícia Federal afirmam que as ofensas e agressões sofridas pela família no Aeroporto Internacional de Roma há duas semanas tiveram motivação política. Nos depoimentos, Moraes e a mulher e os três filhos dizem que os agressores tinham a intenção de constranger o ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com Moraes e família, a mulher identificada como Andréia Munarão abordou o ministro enquanto ele se credenciava para acessar uma sala VIP no aeroporto em Roma e começou a chamá-lo de comunista, bandido e comprado. Já dentro da sala, Andréia passou a gravar Moraes com o celular e a gritar para seus filhos que o ministro havia fraudado as urnas e roubado as eleições. Ainda de acordo com os depoimentos, Andréia foi alertada pelos filhos de Moraes que se prosseguisse com as ofensas, seria gravada e processada. Nesse momento, ela teria chamado o marido, Roberto Mantovani, que estava a poucos metros de distância. Roberto, então, teria começado também a agredir a família de Moraes. Os depoimentos dizem que o homem avançou na direção do filho do ministro chamando-o de filho de bandido, comunista, ladrão. Parado à porta da sala VIP, o filho de Moraes tentou pegar o celular para gravar as agressões. Foi nesse momento que, segundo os depoimentos, Roberto Mantovani deu um tapa no rosto do filho de Moraes e derrubou seus óculos. O empresário foi contido por um estrangeiro e chegou a ir embora, mas momentos depois retornou à sala e continuou a gravar a família de Moraes a proferir ofensas. Nesse momento, de acordo com os depoimentos da Polícia Federal, Moraes foi em direção aos agressores e disse que aquela era a segunda vez que ofendiam e agrediam sua família, o que tiraria fotos para identificá-los e processá-los no Brasil. As ofensas, no entanto, continuaram por parte de Roberto Mantovani, Andréa Munarão e do genro do casal Alex Janata. O ministro tirou as fotos e, em seguida, se retirou com a família. Nos cinco depoimentos, Moraes Mulher e Filhos dizem ainda que as imagens dos circuitos de segurança do Aeroporto Nacional de Roma comprovarão essa dinâmica. O casal Roberto Mantovani, filho de Andréa Munarão, negou em depoimento à Polícia Federal ter agredido o filho de Alexandre de Moraes. Segundo a defesa, Roberto admite ter afastado com o braço o filho do ministro para defender a esposa. Ele relata que Andréa e Roberto foram vítimas e ofensas por parte do filho de Moraes. Eles afirmam que, na verdade, foram vítimas e ofensas por parte do filho de Moraes, segundo advogado de defesa, Tortima Steng.